e adivinhem aonde eu estou graças a deus eu consegui tirar no meio da pista e colocar o caminhão aqui é isso mesmo moçada nós estamos com o televisão quebrado olá pessoal tudo bem que deus abençoe a vida de vocês assim como a mim e de todos os nossos adivinhem olha só onde estamos carros passando caminhões vindo e voltando e aí ó estamos sim na beira da pista porque estamos quebrados isso mesmo não é fácil pessoal contato não é fácil tem hora que desanima viu e aí você vai perguntar para mim Vanessa o que que aconteceu se eu contar você não vai acreditar mas deu problema na caixa na caixa de câmbio de volta aquela caixa de câmbio que eu mexi em novembro em que depois por causa dela eu passei a vida do ano na parte do posto então agora ela mesma me deixou na mão aqui ó ontem quando eu peguei o televisão para carregar fazia dias que eu não saia né para viajar nem nada eu quando foi agora eu comentei com meu pai falei pai a impressão que está dando é que a minha caixa está roncando falei quando você bota a quinta nela quando você baixa a caixa e põe a quinta tem a impressão que está roncando tá bom daqui a pouco parou meu pai falou não não tá não é impressão tua beleza quando foi ontem eu peguei o caminhão e sair para carregar e eu falei para o meu pai assim e escapou a sétima aí eu peguei a impressão e falei não acho que é você mesmo Vanessa está meio na vaia né porque fazia dias que não pegava falei acho que eu nem engatei direito cheguei em casa a noite daí o pai foi me buscar no pátio do posto lá que eu carreguei o caminhão e fui e guardei no pátio para sair hoje cedo o pai foi me buscar eu falei para o pai falei pai falei pai escapou a sétima no meu caminhão achei estranho mas acho que talvez eu não engatei direito meu pai falou pois é eu fiz a viagem do meu caminhão semana passada e também escapou a sétima e eu achei que era eu que não tinha engatado direito pois é estranho tá bom saí para viajar dali a pouco quando eu ver cheguei em umas alturas ali acho que tinha rodado uns 40 km, 50 km é tinha feito uns 50 km já fui tirada a décima e por a nona começou a fazer um barulhão um ronco na nona falei não mas pera aí tá esquisito esse ronco não é do meu caminhão tem coisa estranha aí e eu já eu tipo ronco semelhante ao que deu quando quebrou a caixa lá eu vindo do Rio de Janeiro né tem coisa estranha aí falei bom mas agora não tem o que fazer né eu tenho que terminar a viagem quando vou terminar a viagem eu vou voltar e ver o que que é falei vou evitar de usar a nona mas a pouco quando foi em umas alturas ali fui trocar de marcha fui baixar e reduzir para oitava não entrava oitava começou a ficar ruim para entrar as marchas falei opa pera aí aí fui reduzindo consegui o que que passar os guardas aqui do Caetano Mendes aqui famosa porteira grande para quem conhece aqui na região Ponta Grossa e Paraná aqui aí reduzi para passar os guardas quando ver que está tendo uma obra né olha aí ó para vocês verem eles estão duplicando então está tendo uma obra e eu estacionei o caminhão bem aonde eles colocaram aqui ó entrada e saída de veículo porque eles entram com os veículos da obra lá ó aí ali para trás ali ó bem naquela baixada ali onde os caminhões estão baixando deixa eu tirar aqui para fora para vocês verem ó bem lá ó você vai ver o ônibus baixar lá ó bem lá tem uma lombada e aí você chega lá embaixo você vem de lá desce a lombada e aí você tem que pegar e eu desengatei desengatei e quando eu fui engatar quando eu fui engatar a marcha de volta não engatou quem disse que engatava e aí eu aí eu eu consegui consegui é como que foi ah estou até meio perdido aqui prestando atenção nas coisas falando com vocês aí eu consegui me desculpe aí eu peguei desengatei aí eu peguei e falei meu Deus me ajuda assim só pensei comigo na hora né falei meu Deus me ajuda eu preciso sair daqui eu estou no meio da pista em obras ainda vai e vem de carro de caminhão e tudo e aqui o movimento danado peguei tentei engatar engatar uma terceira uma quinta uma terceira uma quarta nada aí uma segunda aí quando veio eu consegui pôr a segunda quando eu consegui pôr a segunda eu falei agora sei o que Deus quiser né falei eu vou tentar tirar esse caminhão daqui eu consegui pôr a segunda dei acho uns 30 metros uns 20 metros 30 metros ali só coloquei a segunda para eu conseguir sair que eu enxerguei o acostamento aqui né para eu conseguir chegar ali no acostamento pelo menos eu saio do trânsito né não fico atrapalhando os outros mas aí a caixa já fez um barulhão sabe chegar até aqui a segunda está encavalada aqui agora nem desengatar não desengata aí já fazer o que agora no Paraná não tem mais pedágio então não tem o guincho no pedágio aí eu liguei no DR né que é o departamento de estradas e rodagens aqui do Paraná liguei no DR peguei um guincho grande que o guincho do DR puxa eu carregado para conseguir chegar no posto ali ó tá vendo que ali tem um posto ali ó ali tem um posto aqui na frente né aí o guincho me leva até ali no posto que dá o que 50 metros aqui se der o guincho leva eu ali no posto aí já articulei tudo já liguei para o Jefferson do canal caminhoneiro vai vir com o cavalinho dele até quero agradecer de coração o Jefferson o Jefferson estava na fila para carregar aí ele ligou para o Venâncio né que é o rapaz lá das cargas lá que a gente carrega ligou para o Venâncio contou que eu estava quebrado o Venâncio né tirou ele avisou os piá lá tirou ele e mandou e liberou ele para vir aqui aí o Jefferson vai vir com o cavalo dele vai engatar a carreta né que eu estou com a carreta do pai engatada porque a minha está lá reformando vai engatar a carreta e vai terminar a viagem para mim vai lá no cambré descarregar e aí o guincho da segue truque vai vir buscar o meu cavalo para levar para Ponta Grossa mas como já está ficando noite né então e a minha carreta e essa carreta aqui para ajudar ainda estragou o pezinho dela e vai ter que pôr macaco para poder engatar é eles vão sair do Ponta Grossa de madrugadinha para chegar aqui tipo 6 horas da manhã 5 e meia né 5, 5 e pouco por aí e aí eu já adicionei com o guincho da segue truque para poder vir buscar meu cavalo amanhã cedo para levar para Ponta Grossa e aí o guincho do DR vai vir tirar eu aqui da pista e pôr eu ali no pátio do poço que daí ali eu posso dormir né tranquila e é isso aí pessoal e aí vamos para Ponta Grossa e lá se vem mais um gasto e sei lá o que que foi agora dessa vez e não tem o que fazer né não tem o que fazer tá bom mas é isso aí contando para vocês e vão acompanhando aí que eu vou mostrar para vocês o guincho me puxando a carreta descenelando o jefferson indo embora e eu indo para Ponta Grossa tudo bom Deus abençoe vamos lá vamos lá moçada mas é isso aí vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. E aí, eu consigo deixar minha carreta num lugar reto, sabe? Pra poder desengatar ela. Tchau. Tchau, 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 tchau. E aí, óuно. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beleza? Acompanhe ele, né? Que faça uma boa descarga Meu trezão tá ali pronto pra nós ir embora também É isso aí, moçada Vambora, moçada Vambora pro pompa grossa Aí, ó O trezão ele põe aqui, ó Uma luz aqui, ó E aí vai embora Então o Carlos tá esperando O trezão tá levantado E vamos? Vê o tamanho do barulho Dê oi pro povo meu do YouTube Oi Conta quem é você? Meu nome é Luciano O Luciano é guincheiro E você era caminhoneiro, né? Sim, era carreteiro Faça uma propaganda do teu guinche aqui que eu deixo É, então tá bom Precisando de nós aí guinchos oliveiras Eu vou deixar na descrição do vídeo aqui Eu vou deixar o telefone do guinche dele Pra vocês quem precisar Só chamar De quatro horas Vamo lá Vambora Quer subir, pô? Quer subir, então sai Não, tá tudo sujo, Camel Eu ia pedir desculpa Vocês estão acostumados, Camel Isso aqui é... Ah, não Agora, hoje nós vamos debula Eu gosto de manter um pouco mais limpo Eu tô rápido Mas isso aqui não tem jeito É... Você vai, esse dia tava limpinho, limpinho Daí foi na Kalinowski buscar Num dia fui buscar um, no outro dia fui buscar outro Mas aí? Ah, afinal Aí poeirão daquela Vamos embora os seus pontabros Não sei por que o valor profissional O vidro, né? Tá errado o negócio Sempre quando estraga um Arruma, daí estraga o outro Agora, dessa vez, foi os dois Como que faz agora? Certo é... Sei lá Comprar uma gaiota Comprar uma gaiota Vamos, ó Puxar a moamba na gaiota Ali sai, ó Tá lá, ó O motorizão Sabe aqueles memes que tem Aqueles memes que tem Que o cara O passageiro tá dormindo Daí a pessoa que tá no volante Grita Quando vê o caminhão contrário Daí a pessoa acorda assustada Achando que o caminhão tá vindo pra cima Ó, galera, ó O caminhão tá de frente aqui O Gilberto tá dormindo aqui, ó Olha lá Vou fingir que não vai bater Que vê que ficou ansado isso aí Quer ver? Olha lá, ele tá dormindo Esse é o jeito mais prático que tem de levar É, né? Pela frente ali Se fosse puxar pra frente Ia ter que tirar a capa do paraxó Pois é Agradecer o pessoal aqui do Costa Guapo aqui Que ontem eu cheguei Eles deixaram eu colocar ali no lugar Que eles põem os cones ali E naquele lugar ali ninguém para Mas por ser reto Plano Aí ontem eles deixaram Eu colocar meu caminhão ali Que a gente tirou os cones E eles deixaram por ali Então brigadão aí Pela parceria Pela ajuda Né, pai? Sim Não? Deus que ajude E é isso aí, moçada Vambora lá pra Ponta Grossa Depois eu vou mostrar pra vocês aí, ó Como tirando lixo lá na oficina